Música Então vamos falar um pouquinho de projeto agora. Você com 30 anos de experiência deve ter tido contato com projetos feitos totalmente à mão e depois começou a receber projetos feitos no computador. Você sente diferença? O que é melhor? Toda evolução era melhor. No caso do projeto, eu acho que o projeto feito à mão, a pessoa consegue me passar mais detalhes, eu consigo mais riqueza de detalhes, ele consegue expressar melhor o que ele está querendo exigir de mim na hora de eu produzir, na hora de eu tirar do projeto e passar para a realidade. Um projeto à mão, a riqueza de detalhes é melhor, eu consigo captar melhor, eu consigo ver melhor. Hoje, nos modernos, eu vejo que às vezes está um pouquinho bagunçado, não é todo mundo que consegue passar aquilo que ele imagina, aquilo que ele tem projetos bons, mas tem aqueles também que são meio, um pouquinho difícil de entender, um pouquinho de, costumo dizer o seguinte, tem alguém que vai lá, coloca três linhas e quer que eu entenda, quer que eu, e às vezes eu entendo, às vezes não, às vezes é três linhas um pouquinho complicado de entender. Esse projeto aqui é um arquiteto que eu acho que ela já trabalhou à mão. Hoje, isso aqui é da casa dela, então não tem riqueza de detalhes, não tem nada, é um projetinho bem simples, mas é algo que eu consigo entender, compreender bem. Aqui ela tem uma planta que está me mostrando todas as cotas dela, não é aquele projeto poluído, com um monte de cota, com um monte de coisa que só vai confundir a minha cabeça. Aqui ela me mostrou o quê? Uma porta, um bauzinho de cabeceira, a cama, o bauzinho lateral, o bauzinho lateral, armário, aqui, armarinho superior, e um risco aqui que deve ser uma mesinha, um balcão, alguma coisa. Eu preciso ir em outra planta para me ver, mas aqui eu já vi, eu já consegui visualizar o quarto. As medidas estão boas, para mim está bacana. Então é importante para você ter uma noção geral já na planta. Na planta? Tá. Beleza. Então, continua a explicar o projeto. Por que esse projeto é bom? É como eu disse, as medidas aqui, elas não têm muita medida, elas estão, as medidas básicas, e aqui me dá chance de trabalhar. Um projeto que às vezes polui muito e fica difícil de entender, você olha, confunde muito a cabeça, é quando eu coloco aqui, ó, que ela me colocou 90 centímetros. Não colocou dimensão de lateral, não colocou dimensão de lateral, não colocou nada, ela só me colocou o tamanho do móvel inteiro. Então, se eu vou usar uma lateral de dois centímetros, de um centímetro e meio, ou de três, na hora que eu vou fazer, faço a projeção e resolvo, tá pronto. Você calcula os intermediários? Calculo. A hora que o projetista, que o arquiteto lá, que ele coloca medidas exatas, ele me trava, ou ele faz certo, que ele sabe o que ele está fazendo, que ele me fala assim, faz conforme eu estou no projeto, beleza. Se ele não tem essa qualidade toda, se ele não consegue passar isso no projeto, e coloca muita medida, ele acaba me bloqueando para trabalhar. Por quê? Opa, mas aqui ele colocou 90 mais 2, é 90 e 2. Eu tenho um arremate que eu preciso colocar um arremate de 3. Preciso pegar o telefone, ligar para ele, pedir autorização, porque o projeto não é meu, eu só estou executando. O autor é ele, então eu não posso fazer nada sem que ele me autorize. Tá? Olha, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. E num projeto um pouco maior, um pouco mais complexo, eu vou ter que ligar um monte de vezes. Quanto menos eu entender, mais eu vou ligar. Quanto menos eu entender, quanto mais longe eu tiver, mais eu vou encher o saco dele. Porque o resultado final tem que ficar o que é no projeto. Então, quando ele consegue se expressar de uma forma boa para mim, eu consigo captar mais fácil e realizar o trabalho mais fácil. Faz muita diferença para você, por exemplo, quando a gente vê aqui em planta. Se eu começo a mostrar linhas tracejadas de arestas invisíveis que estão por baixo, isso facilita ou dificulta? Facilita. Facilita? Facilita, assim, desde que não seja muita linha tracejada. É o que eu estou dizendo. Aqui, ó, se eu não tivesse nada disso aqui e eu olhasse só essa planta, tá? Eu já vou entender o quê? Aqui é um armário. Tem esse risco aqui no meio, eu não sei o que é, eu vou ter que pesquisar e ver o que é esse traço que tem aqui. Então, ele colocou alguma coisa aqui, alguma coisa aí eu vou ter que entender. Desse lado aqui, você senta ali, então ela colocou aqui 32, eu já sei que aqui tem 32. Então, esses 32 é um armário superior que ele é menor. E aqui tem alguma coisa que é um tampo ou um balcão, não sei certo o que é. Então, com isso aqui eu já consigo ter definição. A partir disso, daí eu vou ver uma vista A, B e C, um corte. Hoje, o que eu sinto um pouquinho de dificuldade é a ausência de corte no projeto. Todo mundo só está colocando de frente e tal e esquece de fazer um corte. Um corte ele me mostra um monte de coisa. E hoje, a ausência. Você pode ver nesse projeto aqui, um projetinho básico, simples, tá? Não tem nada complexo, mas olha que você não tem corte. Tem um corte aqui e não aparece muita coisa. Então, aqui, ó, o que eu disse, aqui no projeto tem uma mesinha, que é essa parte aqui. Ela já me mostrou um móvelzinho superior e é só um tampinho aqui, não tem nada embaixo. Então, isso aqui é só uma mesinha. Não tem balcão inferior, não tem nada. Tem um cortezinho aqui que já me mostra. Aqui ela já me mostra o cortezinho da cama, tem uns nichos, tem... E pra você faz diferença, ou é mais fácil, ou é mais difícil, o projeto com cores ou o projeto só com linhas e menos cores? Se tiver muitas cores, confunde. Aí junta cores com escrita, com linha, com tracejado, aí confunde. Tem projeto que você olha, o projeto é bom, mas aparece aquele monte de... Aí complica um pouquinho mais. Então, quanto menos cor, a informação que eu preciso, ela tem que ser básica e necessária. Porque, às vezes, coloco informação demais, eu preciso encher minha cabeça de coisa pra ver um detalhezinho. É meio comum pra gente aqui, esse aqui é um projeto que foi feito só do ambiente, não tem... Aqui foi projetado só um móvel. Quando a pessoa projeta hidráulica, elétrica, gesso, iluminação, tudo em uma... É meio comum as pessoas não separarem isso pra me mandar. E o que que é melhor? Eu não tenho essa informação, eu não preciso de informação de iluminação. Sim. Só se ele for num móvel. Eu não preciso dessas informações todas. Às vezes a pessoa coloca um lustro, um abajur, uma coisa... Eu não preciso disso, eu vou fazer um móvel, um fogo, a elétrica não é minha parte, o gesso não é minha parte. Só que quando me manda, me manda tudo isso, eu preciso olhar aquilo ali tudo, porque às vezes tem um detalhezinho, tem uma coisinha. Às vezes no gesso tem algo que precisa fazer, tem uma coisa, então eu preciso olhar tudo. Me mandou um projeto, eu tenho que verificar todos os projetos, quando na verdade é uma coisa comum que acontece bastante. Aqui pra mim é ruim, é ruim de trabalhar, dificulta um pouquinho mais. Um armário de banheiro. Eu só tenho que fazer um móvelzinho. A pessoa que projetou lá, ele me manda tudo, ele me manda piso, parede, o piso que vai, me manda tudo. Me manda um arquivo de 12 páginas. O meu é uma folha só. Duas. Aí eu tenho que abrir um arquivo de 12 páginas, porque eu não sei o que que tá me pedindo naquilo. Eu vou ter que olhar todos os arquivos, vou ter que especificar, vou ter que ver tudo. Porque às vezes é o seguinte, eu tô orçando. Aí eu deixei um arquivo lá, mas isso aqui é da elétrica, eu não vou ver. Aí tinha uma prateleira, tinha um lixo, tinha alguma coisa, eu não vi. Então, algo que eu orçava, que eu iria orçar em 15 minutos, eu vou levar duas horas, porque eu tenho que ver todos os arquivos, abrir todos os arquivos, olhar. Dependendo do jeito que me manda, eu vou ter que imprimir aquilo, para me ter uma noção melhor. E há coisas que, desnecessárias. Quando, na verdade, a minha parte de execução é o quê? O móvel. Sim. E esse tipo de tempo que você gasta para tentar entender o projeto, causa impacto no orçamento do cliente? No cliente específico não causa, mas ele causa no geral. Porque uma vez que eu estou recebendo projetos difíceis de orçar, eu... É assim, é meio comum para o cliente, ele escutar que o projeto não tem custo. O arquiteto vai lá, o projetista, o desenhista, faz um projeto e para o cliente não tem custo. Não tem custo para o cliente. Mas para alguém que está fazendo aquele projeto, tem custo. É igual a gente, o orçamento não tem custo. Não tem custo. Eu vou fazer o orçamento para você, ele realmente não tem custo. Mas se você fechar comigo, você vai estar pagando os 10 orçamentos que eu fiz ao longo do mês. Então, se eu vim aqui, eu orcei em 15 minutos, beleza. Eu vou contabilizar 15 minutos do orçamento. Se eu passei dois dias orçando um trabalho, eu vou contabilizar dois dias que eu trabalhei e vou agregar aquilo nos serviços que eu vou fechar. Então, está oculto, mas tem. Sim, tem. Então, acaba impactando. Acaba impactando. Porque é o tempo que você gastou, né? E outra coisa, quando complica um pouquinho mais para me orçar, já direto no orçamento do cliente eu vou cobrar um pouquinho mais caro. Quando o projeto vem com uma certa dificuldade de entendimento, o que eu faço? Se eu não conseguir entender, se eu não conseguir... E lembrando que a gente aqui ainda tem uma certa facilidade que está em dois. E a gente trabalha sempre junto, orça sempre junto. Então, quando os dois estão orçando, uma coisa que eu não entendo, ele entendeu. Tem coisa que os dois não entendem. Quando a gente não entendeu, a gente pratica o maior preço. Se eu não entendi, eu não vou praticar o menor preço. Por quê? Porque é melhor eu perder o trabalho, não perder o dinheiro, do que eu praticar o menor preço e perder o dinheiro. Se eu perder o trabalho, eu não perdi nada. Se eu perder dinheiro, eu perdi dinheiro. Então, uma vez que o projeto não vem com tanta qualidade, que ele não vem tão especificado, que ele vem que eu não consigo entender, que eu tenha dificuldade, que eu tenha... A gente pratica o maior preço, sempre o maior preço. Ok. Os projetos você imprime aqui? Você recebe? Como que é o fluxo? Você sempre recebe por e-mail e imprime? Ou você já recebe impresso? Como é que é isso? Hoje, com essa facilidade, o WhatsApp recebe por e-mail, por WhatsApp. Tem coisas que é simples e a gente não chega a imprimir. O projeto, ele é um pouco mais complexo, a gente imprime. Aí, dependendo do projeto, não imprime maior. Porque com o projeto, se a gente está com uma... Para orçar, se eu for orçar isso aqui, e eu quero olhar todas as páginas aqui, eu vou abrir lá a porta. Aí, eu quero ver lá o detalhe 5, que está na plancha 8. Eu vou ter que ficar mudando muito. Então, se eu imprimir, eu espalho tudo em cima da mesa e já vou visualizando tudo. Fica um pouco mais fácil para entender, para trabalhar. E só voltando a esse projeto aqui, é a questão de unidade de medida. Esse projeto está em metro. Qual que é a unidade de medida que você acha que facilita? Olha, eu vou falar por mim, não vou dizer assim no geral. Mas, por mim, o que eu acho que seria mais fácil ali é centímetros. Mais fácil de entender. Mais fácil de entender, mais fácil, eu acho que é um pouco mais coerente. Tem pessoas que usam milímetros, eu acho que o milímetro não é tão... Porque a hora que você pega ali, de milímetro para metro, você já começa a colocar muito grande as contas. Então, eu acho que o centímetro é o ideal. Quando o projeto vem com 3D, fica mais fácil? Fica. Fica um pouquinho mais fácil, porque você consegue ter a dimensão do que está pronto lá. Você vê já o móvel pronto ali, ele... Vê o resultado, onde você tem que chegar. Se o projeto técnico ali for bom, a gente nem precisa. Mas, se o projeto técnico for um pouquinho deficiente, com 3D ali, você consegue olhar e ter uma dimensão do que é, facilita bastante. Se o projeto técnico ali for bem elaborado e for bom, ter ou não ter, para mim, não faz toda a diferença. Agora, quando é um pouquinho deficiente, ele faz toda a diferença. Eu, na verdade, para mim, ver ali, a hora que eu pego um projeto, porque ele tem muita coisa escrita, eu acho que sai do contexto. O projeto é para mim interpretar, não é para ler. Eu não tenho que ficar lendo muita coisa. As informações que têm que estar escritas, eu acho que é o mínimo possível, e o projeto para mim interpretar e reproduzir no móvel. É a minha forma de pensar. Não sei se talvez esteja errado, mas é... É aquilo que você estava falando antes, né? Você quer ver a figurinha, você não quer ler. Achei ótimo isso. Então, assim, nesse projeto aqui, o projetista, ele colocou a especificação de materiais descrita dentro do desenho. Então, aqui é a elevação com as portas de uma cozinha, e aqui é a elevação sem as portas. Então, o que o Júnior está falando que ele tem que ler muita coisa? Dentro do desenho tem especificação de materiais, então, para cada cor, ao invés de ele colocar uma legenda com cor, ele colocou escrito dentro do desenho. Dentro do desenho de cada eletrodoméstico, tem a descrição do eletrodoméstico. Tem a descrição do tampo de granito, que não faz nem parte do projeto de marcenaria, o graniteiro que vai executar. Então, é uma quantidade excessiva de informações. E depois, ele ainda repete as informações quando ele mostra a elevação sem porta. Então, esse excesso de informação dificulta a interpretação do projeto pelo marceneiro. Bom, pessoal, com isso nós finalizamos a nossa visita à marcenaria JRN. Você conheceu nessa aula um marceneiro bastante experiente, que mostrou o maquinário que ele possui, e contou um pouco da sua maneira de pensar e entender o projeto. Os contatos da marcenaria serão fixados no final desse vídeo. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto